Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos um Sony aqui ao canal. Vamos a isto? Hoje temos então aqui o Sony Xperia XZ3. Este é o topo de gama da Sony e vamos conhecer tudo sobre ele, começando pelas especificações. Vamos então conhecer desde já o processador deste menino e contamos então com o Snapdragon 845. Ele é um octa-core e tem 4 cores a 2.7 GHz e outros 4 a 1.7 GHz. Relativamente a GPU, contamos com o Adreno 630. A nível de memória RAM, temos 4 GB e de memória interna contamos com 64 GB, sendo que podem expandir até 512 GB com o microSD habitual. No que toca a cartões, este equipamento só leva um cartão SIM, portanto não há aquela situação de ter dois cartões em vez do cartão de memória, por exemplo, só podem mesmo ter um número. No que toca ao ecrã, contamos com um ecrã OLED HDR de 6 polegadas e é Quad HD+. No que toca ao peso, este Sony Xperia tem então 193 gramas, o que é um bocadinho mais do que aquilo que estamos habituados e tem a categoria de IP68, portanto aguenta alguns salpicos a nível de água. No que toca a câmeras, contamos então com 19 MP na parte traseira, o que dá para vocês fazerem vídeos a 4K, por exemplo, e na parte frontal contamos com uma de 13 MP. Este Sony Xperia conta então com 3330 mAh de bateria, mas também tem wireless charging, que ajuda bastante se vocês não quiserem ter aqueles fios imensos sempre no quarto, basta pousarem, portanto é muito bom. E relativamente aqui a conectividade, contamos então com Bluetooth 5.0 e temos também NFC. No que toca a software, este Sony traz com ele de fábrica o Android 9.0 e a nível de preço ele saiu com um valor de 800€, portanto ligeiramente abaixo do que os concorrentes diretos, mas neste momento à data de gravação deste vídeo vocês já encontram facilmente entre os 600, 650€ em lojas físicas, portanto é este o valor que nós estamos a apontar neste momento. Vamos então falar um pouquinho do design deste equipamento, ele é bastante parecido com o da concorrência, vocês vão facilmente perceber pelas imagens, principalmente nesta cor preta, e ele é parecido também na parte em que quer a traseira, quer a dianteira, são feitas em vidro, portanto são Gorilla Glass 5. No que toca a parte do meio, é alumínio, como a maior parte dos equipamentos que trazemos aqui ao canal, normalmente tem a parte do meio em alumínio. Ainda sobre o design, contamos então com o Type-C e ele é 3.1, portanto é essa a velocidade. Relativamente aos botões, contamos com um especial para fotografia, portanto que vai diretamente para a câmera e assim tem muito mais facilidade em tirar as vossas fotografias mais rapidamente. Mas o que interessa mesmo é a utilização dos equipamentos e é disso que vamos agora falar. Começando aqui num ponto que está muito ligado ao design do equipamento, ele é extremamente bonito, tal como a maior parte dos equipamentos topo de gama que vemos hoje em dia no mercado. No entanto, tal como a maior parte dos equipamentos topo de gama, suja-se imenso, vocês tocam e já tem uma dada que só sai se vocês lá forem com um paninho do pó, praticamente. Portanto, mas isto acontece em quase todos os equipamentos. Eu acho que já nem nos conseguimos queixar disso. Ele é muito escorregadio também, portanto realmente só com uma capa é que vocês vão sentir-se mais seguros a usar este equipamento no vosso dia-a-dia. No que toca ao leitor de impressões digitais, isto é uma guerra basicamente porque há quem gosta de trás, há quem gosta na parte da frente. Eu pessoalmente gosto dos traseiros, mas este tem um pequeno defeito. É que o equipamento é retangular e é bastante grande, portanto é um 6 polegadas, mas o fingerprint está muito em baixo, está aliás na parte do meio da traseira. Portanto, ou vocês agarram o telemóvel muito em baixo e praticamente cai para conseguirem pôr aqui o vosso dedo, Ou então, numa utilização normal, vocês agarram o equipamento todo só com uma mão, realmente, mas metem o dedo na câmera em vez de ser no fingerprint. Portanto, realmente este scanner é muito em baixo para uma utilização ergonómica no dia-a-dia, digamos assim. Vamos então falar da performance deste equipamento e nada a apontar, ela é uma performance de topo, não tem quebras, não aconteceu nada de extraordinário, pelo menos mal. Portanto, a este nível não temos mesmo nada a apontar. Já no que toca ao ecrã, continuamos sem nada a apontar de mal, como é óbvio, mas este ecrã é muito bom. Os pretos são realmente pretos, ou seja, vocês acabam por muitas vezes não ver onde é que o ecrã acaba mesmo, o que é muito bom, dá a sensação que tem um ecrã infinito. As cores são muito boas, são vibrantes, muito parecidas até aos ecrãs da Samsung, portanto, se conhecem os ecrãs da Samsung, vão com certeza saber como é que é este e vão com certeza gostar. Vamos então falar de uma das coisas pela qual a Sony é mais conhecida, que é o som. Bom, e uma das coisas que nos desiludiu bastante, Sony, como é que falharam nisto, como é que é possível, tiraram o nosso jack 3.5. Não, não é aceitável, nós adoramos o jack, achamos que realmente não faz qualquer tipo de sentido. A Sony sempre nos habitou a ter e eram completamente contra a retirada deste, portanto, este equipamento já não traz, se gostam mesmo muito de ter esse jack, então, não contem com ele neste equipamento. No entanto, a nível de som temos boas notícias e ele reproduz som muito bom, ele tem um dual speaker e, portanto, quando vocês rodam o telemóvel, o som acompanha. Portanto, aqui está uma parte boa, apesar de não ter o jack, a Sony compensou com um bom som no telemóvel. Neste Sony Xperia XZ3 também acontece ter um sistema novo, que é o Sidesense. O que acontece neste sistema é que na lateral vocês conseguem fazer duplos toques que vos vão levar a certas aplicações. O que é certo é que nós testamos esta parte e, muitas vezes, é um sistema muito inconstante, ok, pessoal? Vocês, se calhar, até vão preferir facilmente ir ao menu e simplesmente abrirem aquilo que querem, porque, ergonomicamente, também não vai ser aquilo que vocês mais vão adorar fazer. Poderia ser uma boa ideia e ajudar, no entanto, é extremamente inconstante. Vocês nunca sabem quando é que vai funcionar ou quando é que não vai funcionar. A não ser que estes erros sejam falta de jeito nosso, mas eu acredito que não, porque, realmente, pelo menos fomos dois a testar e os dois temos a mesma opinião. Portanto, é uma excelente ideia, mas, infelizmente, ainda não funciona. Esperamos que, num próximo flagship, a Sony já consiga ter este Sidesense a funcionar a 100%. Uma das coisas que nós mais gostamos de ter num telemóvel é uma bateria que dure, pelo menos, o dia inteiro fora de casa. Pelo menos aquelas 8 horas de trabalho ou 10 horas que estamos fora de casa, pelo menos essas horas que durem. Realmente, este equipamento só tem 3.330 mAh de bateria, o que é relativamente pouco comparativamente ao ecrã que tem e a todas as funcionalidades. Portanto, o que acontece é que vocês poderão, eventualmente, ter um dia completo de utilização. Se calhar, se vocês utilizarem tanto o telemóvel quanto eu, que é sempre WhatsApp, Messenger, sempre com a internet ligada, imensas notificações, conectividade com o telemóvel e o carro, e uma banda ou um relógio, se vocês tiverem isso tudo, eventualmente, o equipamento só vos vai durar meio-dia ou mesmo aquelas 8 horinhas fora de casa. Portanto, no entanto, ele tem o wireless charging. Portanto, se vocês, no vosso trabalho, por exemplo, na escola, não. Então, eventualmente, mas no trabalho facilmente metem a carregar, não é? Mas realmente era bom que estivesse mais optimizado. Esperamos que, eventualmente, numa nova atualização isso possa acontecer, por exemplo. Portanto, mas de momento, a bateria acaba por ser um pouquinho fraquinha para o ecrã que ele tem e as funcionalidades que ele tem. Vamos, então, falar de outra coisa que gostamos muito nos smartphones, que é as câmeras. A câmera traseira é... ok. Não há nada de extraordinário a dizer, pelo menos, que salta à vista. As cores são muito naturais, têm bons detalhes, têm boa saturação. No entanto, as fotografias tiradas têm muito ruído. Portanto, também aqui esperávamos um pouquinho melhor. A Sony já nos habituou a melhor. No entanto, apesar de não ter uma câmera para fotos espetaculares, têm bons vídeos. Portanto, é nisto que a Sony também nos tem presenteado. É no bom som e também a nível de vídeo. Portanto, compensa-nos bastante em relação a isso. E, deixem-me ver aqui na cábula. Exatamente, podemos gravar a 4K HDR e em câmera lenta até 960 frames por segundo a Full HD. Isto eu tive mesmo de ler, porque eu não consigo decorar estas coisas todas. Portanto, a nível de câmera, de fotografia nem tanto, mas de vídeo acaba por compensar bastante a falta da boa fotografia. Vamos, como em todos os equipamentos, para os pontos negativos e positivos. Portanto, estamos mesmo no finalzinho do vídeo. Mas antes, queremos lembrar então aqui, nós não colocámos isto nos pontos negativos nem positivos, que é o valor. Ele é equiparado a um Samsung S9, por exemplo, a um Huawei também desse género. Portanto, neste momento, ele está a 600 e pouco e é esse o valor que nós nos estamos a focar. Mas ele saiu a 800 euros para o mercado. Acaba por ser mais barato do que os restantes. Por exemplo, o Samsung saiu a 900 e muito, praticamente 1000. Portanto, nós não colocámos isto nos pontos negativos nem positivos. Mas, como é óbvio, não é um equipamento que toda a gente vai adquirir, como nós dizemos sempre. Vamos então passar aos pontos negativos. E, em primeiro lugar, é a câmera de fotografia. Como vos dissemos, a nível de fotografia, ela não surpreendeu e nós esperávamos realmente um pouquinho mais da Sony. Temos a Sony em muito boa conta, portanto, achávamos que a câmera ia ser melhor. O segundo ponto negativo é realmente a bateria. A bateria, em mãozinhas como as minhas, ia ser muito mau utilizar um equipamento que só me durasse meio dia ou 8 horas de trabalho. Principalmente, porque eu não trabalho só 8 horas e, por exemplo, se vier gravado, já não tinha bateria para o resto do dia. Ficava incontactável. Portanto, realmente, este tinha de ser o segundo ponto negativo. E vamos então ao melhor deste Sony Xperia XZ3. E uma das melhores coisas é então o design. Ele é muito bonito, é muito brilhante, sim, e suja-se muito rápido, mas, enfim, pessoal, são todos. Todos são assim, portanto, esquecendo isso, o design é realmente muito, mas muito elegante. Portanto, vale completamente a pena. O segundo ponto positivo é então o ecrã. O ecrã é um OLED com HDR, portanto, é um ponto mais do que positivo. E é aqui que este telemóvel acabou por nos conquistar. Este ecrã é espetacular. Os pretos, então, é espetacular. Parece que, mesmo que o ecrã é infinito. Portanto, segundo e mega ponto positivo. O terceiro é o facto de ter dual speaker. Isto é muito bom, principalmente, para quem vê muitos vídeos na internet, por exemplo, ou filmes, enquanto estão no metro ou no comboio, vocês viram o telemóvel na horizontal e conseguem ter som de um lado e do outro. É isto que nós procuramos em maior parte dos equipamentos e maior parte dos equipamentos não traz. Portanto, para além de ter os dual speakers, eles são muito bons, portanto, terceiro ponto positivo. E, por último, ele traz o Android 9.0, portanto, espetacular. Tinha, obviamente, de ser o nosso quarto e último ponto positivo. E hoje ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado deste vídeo, deste equipamento, que é super bonito da Sony. Deixem aqui em baixo nos comentários o que é que gostavam de ver aqui pelo canal, se têm alguma curiosidade sobre este equipamento. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!